Música A Comissão de Transportes da Alerje vai convocar o presidente do Detran para prestar esclarecimentos sobre as operações de fiscalização que vem sendo realizadas no Estado. A convocação foi aprovada na audiência conjunta com a Comissão Especial de Combate à Desordem Urbana nesta terça-feira na Casa. O representante do Detran foi convidado para a audiência, mas não compareceu nem enviou substituto. Os parlamentares criticaram a ausência e a falta de explicações sobre os critérios definidos para as operações feitas sem ordem de serviço em várias regiões do Estado. De acordo com o presidente da Comissão Especial de Combate à Desordem Urbana, deputado Alain Lopes, são diversas as denúncias de fiscalizações irregulares e é preciso que os envolvidos nessas ações compareçam e prestem os devidos esclarecimentos à população. As pessoas que não vieram hoje, infelizmente, acabaram atrapalhando o trabalho da comissão, que era de esclarecimento. O Detran poderia ter mandado um representante e não mandou. Então, o deputado Giovanni Ratin, no direito dele de parlamentar, fez o encaminhamento da convocação do presidente, que agora está sendo encaminhado para a Comissão de Transportes. Os parlamentares também destacaram que existem denúncias de veículos apreendidos em um município e levados para outro, o que, segundo eles, fere a legislação. Presentes na audiência, os representantes do Detro explicaram que possuem um convênio com a Secretaria Estadual de Governo, onde, através de contrato com a empresa APL, disponibilizam guinchos e pátios de depósito na região metropolitana e sul-fluminense. Portanto, se uma operação da Segov for realizada na região norte do estado, o veículo pode, sim, ser levado para a capital, por exemplo. Pode acontecer. Se a operação for da Segov, elas vão ter o nosso apoio, que contemple a Segov. As operações que contemplem a Segov. As operações conjuntas entre os órgãos, entre a Polícia Militar, Polícia Civil e o Detran, são essas operações conjuntas, nós participamos. O nosso contrato com eles é para a quantidade de pátios. Os pátios são deles. A gente só sabe onde é. Nós não contratamos o pátio, contratamos o serviço para aquela região. Tudo que for necessário remover dentro daquela região contratada, eles vão remover com a quantidade de guinchos que eles têm que prover. Ao ser questionado sobre o valor desse contrato com a empresa terceirizada de reboques, o representante do Detro informou que seria de 4 milhões de reais. Mas, após ser contestado pelo deputado Rodrigo Amorim, explicou que houve um aditivo no contrato em 2021, passando a ser de 43 milhões de reais. O processo original, como eu falei, eu não sabia. O que eu pedi, e a primeira informação, o contrato está lá, 4 milhões. Em seguida, logo em seguida, quando houve a contestação, veio a renovação do contrato com a aditivação do valor. Então, assim, é uma questão de ter o acesso à informação ou não. Chegou para mim e foi automaticamente enviado para o presidente da comissão. Todo mundo que precisa de guincho, através da Secretaria de Governo, usa o nosso contrato. Para ele poder atuar e fazer o serviço, precisa ter lastro. Isso é uma questão, eu não estava no órgão nesse período, entende? Então, eu cheguei a 4 meses, o serviço é prestado e a gente tem este contrato formal. Diante das controvérsias, omissões e falta de informações concretas, o deputado Alan Lopes ressaltou a importância de convidar novos órgãos competentes e já convocar também os sócios das empresas terceirizadas que têm contrato com o Detro. Eu entendo que ele não é o diretor de contratos, mas o Detro deveria ter mandado uma pessoa capacitada para responder as perguntas que os deputados trouxeram. Então, o que aconteceu? Ele omitiu esses aditivos, porque o contrato é de 2021, de 2019, de 4 milhões, mas em 2021 houve outros aditivos que levaram esse contrato a 43 milhões. Então, a gente quer entender essas terceirizações com outras empresas, como a PL, como a Foco, que nós, inclusive, deliberamos a convocação dos sócios dessas empresas para que eles venham prestar os devidos esclarecimentos. É muito confuso. Infelizmente, nem o próprio Detro conseguiu trazer os esclarecimentos que nós esperávamos. Então, agora a gente já tem um norte para poder fazer as perguntas de maneira mais assertiva, para a gente poder, na próxima reunião, saber quem é o responsável de cada coisa. Legenda Adriana Zanotto